Eu perco o som e choro, sei que quase desespero, mas não sei porquê A noite é muito longa e eu sou capaz de certas coisas que eu não quis fazer Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido? A vida é sempre um risco, eu tenho medo Lágrimas de chuva molham o vidro da janela, mas ninguém me vê O mundo é muito injusto, eu dou plantão dos meus problemas que eu quero esquecer Será que existe alguém ou algum motivo importante que justifique a vida ou pelo menos esse instante? Eu vou contando as horas e fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história? De milho e uma noite de suspense no meu quarto No meu quarto